Os olhos da cobra verde Hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo Não amava quem amei Eu sou teu olho no meu Tua cor na minha cor Teu sonho virando o céu No céu azul desse amor O amor que pedia a Deus Com tudo o que sempre quis Imensamente feliz Marília, Ilha e Dirceu Eu vejo nosso amor assim Um sonho só, um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu O amor é vida incomum Deus queira até o final É singular no plural A soma de dois é um É impar quando é par Sem adiar amanhã É tudo por que lutar Sabendo que a vida é vã Eu vejo nosso amor assim Um sonho só, um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu O amor é vida incomum Deus queira até o final É singular no plural A soma de dois é um É impar quando é par Sem adiar amanhã É tudo por que lutar É tudo por que lutar Sabendo que a vida é vã Eu vejo nosso amor assim Um sonho só, um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou eu Onde eu sou eu A CIDADE NO BRASIL O luar da lua nova, invisível É a luz da boa fortuna Luz completa, nua e una Incide sobre a estrada, sobre a trama Sobre a uncova, no outro nível Incide sobre esta trova Que se diz intraduzível Incide sobre a coluna Que sustenta o fio do crivel O luar da lua nova, invisível É a luz da boa fortuna Seu poder a toda prova Nos trará boa fortuna No negro da pinauna No diamante invencível A lua mais lua luna É a lua nova Não ausência indefinível O luar da lua nova Luz de boa fortuna Boa estrada Boa nova, invisível Seu poder a toda prova Seu poder a toda prova Nos trará boa fortuna No negro da pinauna No negro da pinauna No diamante invencível Invencível A lua mais lua luna É a lua nova Não ausência indefinível Não ausência indefinível O luar da lua nova Luz de boa fortuna Luz de boa fortuna Boa estrada Boa nova, invisível Invisível Ilumina 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 Ilumina, Senhora Divina Ilumina Eu tenho tanta estrada Em meu caminho E muitas ilusões Pra tropeçar Quem segue a tua luz Não vai sozinho Tem sempre uma estrela Pra guiar Transforma a minha voz Na voz do vento Que eu levo Que eu levo no meu canto O sentimento De cantar Retira dos olhos de Deus Este brilho divino Para o meu destino Iluminar Ilumina 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 Ilumina, Senhora Divina Ilumina Ilumina Eu tenho tanta estrada Em meu caminho E muitas ilusões pra tropeçar Quem segue a tua luz Não vai sozinho Tem sempre uma estrela pra guiar Transforma a minha voz Na voz do vento Que eu levo no meu canto O sentimento de cantar Retira dos olhos de Deus Este brilho divino Para o meu destino Ilumina, ilumina Ilumina a escuridão Ilumina, ilumina quem traz o perdão Ilumina, ilumina quem trata da flor Ilumina quem me iluminou Iluminado seja o amor Ilumina, ilumina quem traz o perdão Ilumina, ilumina quem trata da flor Ilumina quem me iluminou Iluminado seja o amor Ilumina, ilumina quem traz o perdão Em tudo que soa Ilumina quem traz o perdão A lua, adeus, a ilusão, é mais uma jornada Penso em tudo que soa, em tudo que voa E povoa a terra e compõe o dia Índios e curumins, os povoados Noite, sertão, como se fosse o rumo Do teu ciúme, esse é o crime do amor perfeito Deixa só que eu te conte, beber na fonte Que agora sentes, perto de você A noite é uma canção e o vento tem palavras Escondi no escaninho do meu coração Um batalhão de louva-a-deus Lampiões, lanternas, pirilampos Um punhado de estrelas e um riacho E procurei nas planícies Um rastro de tua paisagem Me alimentei das flores do mato Escorpiões, panteras e borboletas E dei contigo na clareira Adentrei nos teus olhos Na mata virgem da tua paisagem Deixei no escondirijo do meu coração Uma porção de bem me quer Sabiás, bem te fiz esperanças Um bocado de beijos e um riacho Deixei no abrigo do meu coração Uma canção pra toda vida Arranhões, abraços E uma despedida Deixei no escondirijo do meu coração Uma porção de bem me quer Sabiás, bem te fiz esperanças Um bocado de beijos e um riacho Deixei no abrigo do meu coração Uma canção pra toda vida Arranhões, abraços E uma despedida Arranhões, abraços Arranhões, abraços Arranhões e abraços E uma despedida Despedida O vero olho da terra é o cristal D'água E não há no reino mineral Nenhum poder de pedra que estanque O jorro das gotinhas rasgando as entranhas da terra Sedentas por ver o sol Sedentas por ver o sol Sedentas por ver o sol Secas por vê-lo Por entre a venca, feto e taquara, poca No seio limo da mata se ar Corre a regalada matéria-prima essencial O vero olho da terra é o cristal D'água E não há no reino mineral Nenhum poder de pedra que estanque O jorro das gotinhas rasgando as entranhas As entranhas da terra Sedentas por ver o sol 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 Secas por vê-lo Douraram o vale e a serra Pupila, íris, pálpebra, retina Ai, se esse olho d'água Ai, se esse olho d'água filtrasse a sentina do mundo E da minha alma E o nojo e a lama Lavasse o eco-pagama aos meus ouvidos Recordasse Que o olho por onde eu vejo Deus É o mesmo olho por onde Ele me vê Que o olho por onde eu vejo Deus É o mesmo olho por onde Ele me vê Por entre a venca, feto e taquara-poca Que o olho por onde eu vejo Deus De casa que estou chegando Quem sabe venha buscar-me em festa Ora, areia Oxum Que adoro Oxum Sei que sim, xinguixi comigo Ora, areia Oxum Que adoro Oxum Sei que sim, xinguixi comigo Oxum que cura com água fresca Sem gota, sem gota de sangue Dona do oculto, aqui sabe cala No puro frescor de sua morada Ó minha mãe, rainha dos rios Água que faz crescer as crianças Dona da brisa de lagos Corpo divino, sem osso nem sangue Ora, areia Oxum Ora, areia Oxum Que adoro Oxum Sei que sim, xinguixi comigo Eu saúdo quem rompe na guerra Senhora das águas que correm caladas Oxum das águas de todo som Água da aurora no mar agora Bela mãe da grinalda de flores A alegria da minha manhã Ora, areia Oxum Que adoro Oxum Sei que sim, xinguixi comigo Ora, areia Oxum Que adoro Oxum Sei que sim, xinguixi comigo Ipondaki se oculta no escuro De longe me chega a cintilação De seus cílios Oxum é água que aparta a morte Oxum melhora a cabeça ruim Ai, ei, 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 orarei Bendita onda Que inunda a casa do traidor Ora, areia Oxum Que adoro Oxum Sei que sim, xinguixi comigo Oxum, meu bendito Na boca do dia Oxum que eu adoro Rica de doens Riqueza dos rios Oxum que chamei Que não chamei Adeogo Senhora das águas depois,條 zeigen o que a khác は 艇 knows いつ for ccoli Halo ి ి ి ఠ ి ి ి న 頂 A idade da sereia O bate-cum de pé no chão Chuá de cachoeira O mito, o rito, o ritmo, a respiração Tantã e a tabaque A gargalhada do gansá O canto de trabalho A dança, a ânsia sagrada de rememorar O escuro do negreiro O açoite pardo do feitor E um clarão enganador A liberdade sonhada ainda não chegou Saúdo os deuses negros Na selva-mar, céu de querer Pro povo brasileiro Rainha negra da voz Mãe de todos nós A idade da sereia O bate-cum de pé no chão Chuá de cachoeira O mito, o rito, o ritmo, a respiração Tantã e a tabaque A gargalhada do gansá O canto, o rito, o rito, o rito, o rito, o rito, o rito, a dança A liberdade sonhada ainda não chegou Saúdo os deuses negros Da selva-mar, céu de querer Pra o povo brasileiro Rainha negra da voz Mãe de todos nós Rainha negra da voz Mãe de todos nós Do som das ondas Os búzios não esquecem Acolhem a voz do mar Em qualquer terra Desde menina Sou búzio da minha terra O meu destino Me fez ser ventania Quando cantei Conter-me não podia Padros, Amaro, Palco, Vila Velha E tudo que há em mim Vitória, Amparo, Mãe Maria Levaram-me Às profundezas do amar Todos dois De amor que herdei Num só corpo Não cabia Espalhei O meu cantar Notre-Dame, doce Maria O meu destino Me fez ser ventania Quando cantei Conter-me não podia Adros, Amaro, Palco, Vila Velha E tudo que há em mim Vitória, Amparo, Mãe Maria Levaram-me As profundezas do amar Todos dois De amor que herdei Num só corpo Não cabia Espalhei O meu cantar Notre-Dame, doce Maria Não, não pode mais meu coração Viver assim De lacerado Crucificado A uma ilusão Que é só Desilusão Não Não seja a vida Sempre assim Como um luar Desesperado A derramar Melancolia Em mim Poesia em mim A triste canção Saí do meu peito E semei a emoção Que chora dentro Do meu coração A triste canção A triste canção Saí do meu peito E semei a emoção Que chora dentro Do meu coração Além da última estrela Além da insensatez total Vão as palavras mais belas Além do fim Do jardim Do caos É uma verdade Que eu vivi Quando tentei Te acompanhar Segui a cor Do teu sorriso E me enlouqueci Sem tempo Nem lugar O véu da brisa Passará De manhã Sobre nós Vendo a cidade Pela janela Sei que não somos Só Mais uma vez Só bastava pedir Tudo de mim Por nada de mais Deixar meus lábios Felizes assim Falando Essas loucuras Minhas palavras Tenho pouco a dizer Porque teu silêncio É mais Quem dera ter O prazer De ser um verso Em tua voz Mais uma vez Só bastava pedir Tudo de mim Por nada de mais Deixar meus lábios Deixar meus lábios Um verso Em tua voz A renego De quem diz Que o nosso amor Se acabou Ele agora Tá mais firme Do que quando Começou Deixar meus lábios Deixar meus lábios Deixar meus lábios Deixar meus lábios